Oi gente, tô aqui pra falar mais uma vez e atualizar pra vocês sobre o novo site Cinefy, onde eu estou postando os meus vozes, tá? Os meus vozes significa tudo aquilo que eu assisto em live, seja filmes, séries, animes, desenhos, então tudo que eu assisto vai vir pra esse site. Só que ele tem um custo mensal de R$ 9,90 que serve justamente pra ajudar a manter o site e a me ajudar também como streamer, caso você curte e gosta do meu trabalho. Ah, e quero assistir, sei lá, Vicky, quero ver você vendo o Homem de Aço, ou Tropa de Elite, The Walking Dead, então tudo que eu vou assistir em live vai ser lançado aqui. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição aqui do site e também explicando como ele funciona, tá bom? Então é isso, então vai junto. É, amigas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje, 2 em 1, sem enrolar, MHzinho. Como que vocês não me avisaram que eu ainda não reagi a algumas músicas do MH sobre Toca Revenge's, cara? Ele lançou Delinquente Descolar do Toca Revenge's, né, produção com Sidney Scasso. Aí eu falei, cara, deixa eu ver se tem mais alguma música de Toca Revenge's aqui pra eu reagir e fazer um 2 em 1, né? Aí eu fui ver aqui e tem, tipo assim, as músicas de Toca Revenge's do MH e eu não reagi. Eu fui olhar no meu antigo canal, vim olhar nesse daqui e eu não reagi, eu fiquei chocada, cara. Então, ó, tipo Draken, Toca Revenge's, produção Sidney Scasso, esse daqui é de 2 anos atrás, tá? Então já deixa o like e se inscreva. Vamos começar com a mais recente dele, ou não, vamos começar com a mais antiga. E se tiver... Não, e se não for só o do Draken, for geral? Ah, não, vou começar com a recente mesmo. Hein? Não, vou começar com a antiga, sei lá, mano. Vai que, sei lá, tenha um... Sei lá, vai que tenha alguma chance de ter alguma referência mínima e eu, né, não pegue, né? Então, plebe. Essa é a antiga, no caso, tá? Tá legalzinho, yeah, 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 eu e o Maquinato mambulando um plano, oh, vamos dominar todo esse ano, oh, nossa gangue sempre com os melhores manos, oh, o meu time sempre segue te amassar. Não me chamar de quem, eu vou get drag, saca na gilete, máquina de 150, tem rinóis de fé, se sem pai nem mãe, por isso eu vim da vida, espilhar nos otários, pra corrada em cada vez. Aca que um manje domina o Japão, e se comandante, nós avante, é minha função. Verde de boi, marrentão, que tão bons vacilão, sempre vivo na régua, e na régua eu tatuei um dragão. E se você avistar esse dragão, passando, melhor ser correto, porque mano, eu vou te bater, acho que pra dar dia a dia, vou ser certo. Acrescendo uma casa de massagem, e você pensando que a sua vida foi tua, minha mãe era uma prostituta. Eu nem conheci meu pai, mas pra mim isso tanto vai, eu vou na lua, mas eu não digo pra isso, nunca precisei de ninguém, eu vivo só assim. Reguarda esse clima, sete, terror da quinta série, bad bitch sério, juro pra você que não. Ninguém brincava, né? Não me comparando com uma dora, porque bato em figurante, pra mim é normal. Não bato de frente com os amanhãs, porque eles só andam em bando, e a juiz, o legal. Não falaram pra chamar um trau demais, esse menor pra quem ele vai apanhar. Já é certo que não dura o primeiro round, resolve o pé na cara e o menor voar. É, cara, é muito bravo. E se tu faz isso de novo, vai ser mais que uma lição. E mãe, nisso o nome é Dakmit, já viu que o senhor não desiste. E o Mac, tchau, eu sou fã, e tu faz parte do time agora. Algo merdinha a mexer contigo, pode ter certeza que ele tá na rosa, mó voa, tá tirando briga. Bate, sei que tu faz essa mina, se eles quer guerra, a gente vai pra cima. O mato dele, se não dança, pode deixar passar. Se não é ser delinquente, quer ser doente, descorto mentalmente. Uma ação inconsequente, que não promete que vai fazer você pagar. Quero botar rápido, olha. Você é um otário, então para e pensa. O pai te deu uma facada, sem pensar na consequência. Se tu quer sua sentença, eu entendo, mas não espero que eu mais te entendo. Isso pode dividir a toma, mas a gente não fica mais junto na gama. Só se o groove não diga mais nada, são problemas do nosso mundo. A gente não tem razão, parei de ser uma criança mimada. Típica de que coloca uma bandeira em cada refeição. Mas eu sei que essa trilha foi em vão. Tem gente do time que não gostou da união. Atacado nas costas, amando de um irmão. E eu sozinho contra a 100, mas eu não temo nada. A gente amassa, me inspira, não é mentira. Pode vencer que eu vou fazendo a língua. Barulho de moto, chegaram na vida. Todos os meus morreram. Chegaram pra terra. A treta ficou muito intensa. Tá todo mundo se batendo e eu não vejo nada. Acho que eu tô meio uma facada. Maldito que o meu... Mano, eu fiquei banhando, mas ele morreu no celular. Se viu? O corpo debilitado, desferido, mano. Eu não temo nada. Tenho aqui, rama, piada. Tá aqui, me chapou, se você me liga e vou te arregar. Só agarrar no bar e segurar, depois não paga. Ele vai tremer na base e depois ele vai apagar. A pessoa só vai chegar. E a ambulância vem me desatou. Se meu coração parar. A gente me tira, toma aqui por mim. Desde agosto, então esse é o dia do meu filho. Não vai ver sobreviver. A renda tua quer. Não vai ser essa cicatriz que vai me privadir. Tenho que viver pra colocar, toma no topo. E agora que eu voltei a escutar, hein? Eu e o Mike na tomando, vamos um plano, oh. Tamo dominado desse ano, oh. Nossa game sempre com os melhores, mano, oh. O motivo sempre segue, te amassar. Não me chamar de queim, é buga, dragon. Só que é sacanagem, lena. Mike na 250, até em night, phaser. Eu cresci sem pai nem mãe, por isso eu vivo a vida crazy. E pilhado, esses otários só porra de cada treino. Mano, eu domino, já pau. Fiz igual o mandante, nós a veste, é minha função. Fiz igual em Marrenta, fiz ambas vacilão. Sempre viveu na régua. Eu amei, cara, eu amei. Ele, mano, assim, ele literalmente, né, escreveu certinho ali a letra toda ali, né? No caso da primeira temporada, né? Porque na segunda já tem mais ocorrências ali. Ele enfrenta lá na igreja, lá que tá o Taiju. Enfim, ele acaba derrubando ali, acho que é 50, 100. Quanto que é que eu nem lembro mais. E, cara, ele escreveu assim, eu fiquei aqui prestando atenção e fui lembrando de algumas coisas, né? Porque faz tempo que eu assisti, então algumas coisas eu não lembrava mais. E, cara, tudo bem detalhado, sabe? Ele até mexe um speed flow. Deixa eu fechar essa aqui. Ele até mexe um speed flow lá no meio também. E depois ele volta ali na vibe dele. E, cara, a vibe tava muito gostosinha de escutar, sabe? O flowzinho, a vibezinha. Eu, particularmente, eu gostei muito. Mas agora nós iremos para Delinquente Descolado. Vamos ver essa daqui, vamos ver se eu vou gostar. Vamos ver se vai superar essa que eu acabei de escutar. E, play. Baixo, eu amo baixo, gente. É o meu favorito, sabia? Era. É o meu favorito. É o meu favorito. Ataque o mandiguem, ainda vai dominar o mundo Então assiste, aprende Nós armazenamos o maluco O pente que não é mó mesmo, é igual a lá É nós que domina tudo Os meninos cresceu e agora falam de negócio Esses manos e mais agora querem ser meus sócios Agora o peito que nos descarrega é cheio de ódio A cabida cara, revoada, elas não acertam com o que ainda não pode Eu tô no pódio, se você não tá, melhor fica em casa tomando todinho Ah, toma todinho A cara tava com o peito escendido Dete blindada, metendo marcha, dois cair no peito, eu cheguei no conflito Eu sou o líder dessa boa e cê tá mexendo com meus amigos Os pitch é avançado e domina a favela Nós pega e sobe o vachos da famosa botanela No cat BMW, que a fazer aqui nós acelera Na ravela e cê tá pousado, vai ficar rapidinho de quebra Olha o dragão na réc Ele gosta de descolar É, seducem mais A tela é que o nome da guerra no jacu, tudo tem na arquia, nós prega A toma toma de assaltos, vai da piranha na minha cipe Empinando o rabo Formelazinho contando o molote Oh, boy Desculpa Certo Caraca, nossa quebram Coat E aí Boa E aí Pítulos E aí De fato, ela é fibra E aí Essa eu gostei demais, cara. Cara, eu adorei. Inclusive, essa foi a minha favorita entre as duas. Essa eu gostei mais. A outra tá muito boa também. Eu falei pra vocês, eu gostei muito da outra. Só que essa eu acho que não tem nenhuma comparação pra mim, né? Não sei, pode ser que tenha alguma aí. Alguém que curta, que prefira a do Draken, a mais antiga do que essa daqui, né? Apesar que essa daqui não é literalmente do Draken. Então tá aqui, delinquente descolado, né? Mas me perguntem, por que você resolveu pegar logo a do Draken? Eu respondo a vocês, foi pela thumb. A thumb dessa tava o Draken. Aí eu falei, pô, eu vou pegar a do Draken, a antiga dele que eu não reagei ainda. Foi isso. E essa daqui eu amei, cara. A vibezinha, o estilo da nossa daqui ganhou meu coração. Essa eu curti mais, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Deixem-me as suas respostas. Até a próxima. Tchau.